Amém! 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 No coração Quem ama sabe o que é sofrer Não tem perdão Mas o mundo tem que saber Você deu sorte ao meu viver E hoje vim te procurar E se for preciso dizer Estou cansado de sofrer Trouxe a verdade em meu olhar Me perdoa, me perdoa, me perdoa meu amor, por fazer você sentir ciúme à toa Me perdoa, me perdoa, me perdoa meu amor, por fazer você sentir ciúme à toa Me perdoa, me perdoa, me perdoa meu amor, por fazer você sentir ciúme à toa Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa meu amor, por fazer você sentir ciúme à toa Me perdoa, me perdoa, me perdoa meu amor, por fazer você sentir ciúme à toa